Meses antes do Natal, a Mamãe Noel sai pela cidade para pedir a colaboração dos comerciantes da cidade para deixar o Natal das crianças da Zona Sul mais feliz. Depois de arrumar tudo, é hora de entregar. Ao invés de ir de trenó, a Mamãe Noel, com seu ajudante, organizam tudo dentro de uma Kombi e saem à procura dos baixinhos. Aos poucos, os meninos e as meninas foram aproximando da Mamãe Noel para receber o presente. A satisfação dava para ver no sorriso de cada, inclusive dos adultos. Ah, é muito bom, né? No Natal tem muitas crianças que os pais não podem comprar, então é muita alegria para a gente poder dar para as crianças um brinquedinho, principalmente da Mamãe Noel. Aí fica alegre, né? É bom para as crianças, porque fica alegre. De repente, uma surpresa. Além da Mamãe Noel, olha quem chega, o Papai Noel. Ah, chega a Mamãe Noel! Os dois se abraçam e continuam as entregas, que para o Papai Noel é uma forma de contribuir e deixar muita gente feliz. Tem espaço para todo mundo, né? Tem o Papai Noel, tem a Mamãe Noel, ela tem duende. Depois de muitas horas para organizar os presentes, hoje a Mamãe Noel amanheceu sem voz. O ajudante dela fala como é bom realizar esse trabalho todos os anos. Para eles, é uma forma de fazer o bem para muitos que precisam e gratificante para eles que realizam. É bom a gente estar podendo contribuir com alguma coisa, né? Nossa felicidade é a felicidade das crianças.